Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. Se tivesse ocorrido qualquer interferência, eu pegaria a minha mala e voltaria para a minha empresa e para a minha família em São Paulo, senador. O presidente nunca pediu que fizesse campanha sobre nenhum tipo, de nenhum tema, jamais. O senhor concorda com as frases do presidente e disse que faria o mesmo que ele fez e citou uma delas? Não disse isso, senador. Não disse que concorda. Não disse isso. Então vou fazer a pergunta novamente. O senhor se refere ao impacto do pronunciamento de um presidente. Essa é a pergunta. Mas o senhor falando destacou uma frase, disse que concorda com ela. Eu perguntei com as outras, que concordaria com as outras e que pensa igual ao presidente nesse aspecto. Não falei isso. Desculpe, senador. Qual é o impacto das declarações, de todas as declarações? Pois não. A população brasileira recebe inúmeras mensagens de diferentes meios e diferentes conteúdos, senador. O discurso presidencial é um, a televisão, a narrativa, o rádio. É um complemento de informações que vai resultar na tomada de decisão da população brasileira. Impacta? Impacta. É único? Não, não é. Eu perguntei se é único. Eu perguntei se impacta. Impacta? Complementando com os outros, tem impacto. Adicionado aos outros... Complementando com os outros. Sem os outros, não tem impacto. É isso? O conjunto de percepção de recebimento de uma mensagem... Eu fiz uma pergunta. As declarações estapafúrdeas do presidente impactam a sociedade? O presidente é o líder máximo da nação, senador. Combinado com as outras formas de recebimentos de mensagem, formam a decisão na cabeça da população e da audiência a que ele se refere. Eu quero saber se impacta. Se impacta? De que forma impacta? É essa a pergunta. Então, para cada público-alvo, para cada pessoa que recebe a informação, senador, tem um impacto diferente. Se o senhor puder responder objetivamente, porque o senhor responde, junta alhos com bugalhos, e a gente quer pegar a linha lógica e não consegue. De que maneira impacta? Volto a fazer a pergunta. Nós temos que dar a celeridade. E ele não responde. Pois é. E ele não responde. Uma pergunta aqui. Quando o presidente... E aí eu não vou... Não é pré-julgamento. Um exemplo. O presidente disse, sabe, quem tomar a vacina pode virar jacaré. Impacta? Oi? Pois não, senador. Quem o orientava... Ele não conversava sobre isso com a vossa senhoria? Não, de forma alguma. Quem o orientava a fazer esse tipo de raciocínio para a população? Acho que o senhor tem que perguntar para ele, senador. Não, eu estou perguntando. Eu não conversava. Eu estou perguntando para a vossa excelência, que estará obrigada a responder. Faça isso. Eu não conversava, senador. Isso é um desrespeito. Você não pode falar isso, não. Você não pode falar isso aqui, não. Perdão. Você não pode dizer, pergunte a ele. Você está aqui... Peço perdão, senador. Você não testemunha, você vai responder sim ou não? Peço perdão, senador. Não precisa pedir perdão. Precisa apenas responder. Lógico. Responder. Mas eu menti. Perdão, senador. Tudo certo. Meu perdão, senador. Você faz uma pergunta para uma pessoa que quer testemunha. Aí ele te responde. Pergunte a ele. E você acha ainda que tem razão de fazer um negócio desse? Senhor presidente. Pelo amor de Deus. Senhor presidente. Diz não ou sim. Pelo amor. Pelo amor. Está sendo bem tratado. Sabe o que acontece? Humilhado é 425 mil mortes nesse Brasil. Essas pessoas estão sendo humilhadas porque não tem vacina no Brasil. Essas pessoas estão sendo humilhadas. Ele? Ele está muito bem protegido. Todo mês ele tem o dinheiro dele para comer. Que humilhação? Humilhação é o povo pobre que não tem dinheiro para comer, rapaz. Não é assim não, Eduardo. Devagar ninguém está humilhando. Eu não humilho ninguém. Você me conhece. Eu sou uma pessoa boa. Eu disse lá dentro. Eu não quero fazer isso porque a essa altura a família dele está assistindo. Os filhos dele, as filhas dele estão assistindo. E eu me coloco no lugar dele. Longe de mim, querer humilhar alguém aqui. Agora não dá para esquecer mais de 400 mil vidas. Mas não faça isso. Não queira vitimizar ele. Presidente Omar. Não faça isso. Presidente Omar. Não tem, não tem. Nas redes sociais não tem vítima. Todo mundo é santo. Todo mundo é família. Mas por detrás das bocas, a gente sabe muito bem o que acontece. Pois é. É isso que a gente quer descobrir. Os hipócritas do Twitter que se ajoelham, que pedem, pelo amor de Deus. Esses hipócritas é que são responsáveis por isso. É por isso que a gente tem que buscar. A mãe do ator Paulo Gustavo deu um grito para a sociedade domingo. Deu um grito mostrando que... Mas deu um grito contra vocês. Que defende a cloroquina. Que defende a aglomeração. Não foi contra quem não defende não, rapaz. Ô, senhor presidente, o senhor está sendo desrespeitoso. Ô, vossa excelência, faça a pergunta. Não me acuse que eu não defendo cloroquina. Faça a pergunta, senador. Eu defendo a autonomia médica e que o senhor traga aqui. Se o senhor quer ver a verdade ou quer ficar fazendo narrativa, como a gente tem visto aqui, traga cientistas de um lado e cientistas do outro. Desvio em pandemia mata, é assassinato. É assassinato. Vamos olhar para isso. Não vamos pegar a consultoria jurídica. E negligência e negacionismo também, Girão. Não vamos pegar a consultoria jurídica do Senado para querer blindar. Não vamos pegar a consultoria jurídica.